Olá pessoal, sou a Proleia. Hoje eu vou apresentar uma atividade que se chama pintura em papel amassado. O objetivo dessa atividade é trabalhar a coordenação motora e a criatividade de forma lúdica. Do que é que nós vamos precisar? Papel amassado, eu peguei aqui folha de papel sulfite, pode ser folha de caderno também, tinta guache, pode ser cores variadas, pode acrescentar mais cores aqui no momento, e um copo com água. Vamos lá? Eu vou apresentar aqui. Aí no momento você pega o papel, amassa todo ele, eu já amassei aqui um pouco, e vamos lá? Aí aqui, ó, começa a sua produção. Nesse momento aqui, se você não tiver o pincel, pode ser uma buchinha, pode ser até com a própria mão. Aí você vai junto com a criança, auxiliando aí, contornando toda essa bolinha. Se você quiser mudar de cor, você pode estar lavando o pincel aqui, fazendo isso. E vai pintando todo esse espaço. Aqui nesse momento que você terminar de realizar toda a pintura, você aguarda uns 5 minutos, porque se você abrir nesse momento, o papel rasga. Eu vou apresentar agora uma que eu fiz anterior. Vamos lá? Olha só. Dá pra vocês terem uma noção aqui de como fica. Eu já deixei ela secar por alguns minutos. Vamos lá? Vamos abrindo ela com todo... Tá vendo? Olha que lindo. Deu pra observar que do outro lado ficou branco. Aí vocês podem inverter e realizar novamente. Olha. E é essa a minha proposta. Espero que vocês tenham gostado. E que a realizem também. Tá bom? Tchau. Beijos.